Capítulo 123 Guilherme insiste que Danilo não ama a Olga e ele manda que o amigo pare de defender a Ana Francisca Jezebel combina com Peixoto que no piquenique ele beija Olga Olga pede conselhos como apressar Danilo a fazer o pedido e Jezebel sugere que ela faça ciúmes ao namorado e vá para a beira do rio com Peixoto Klaus acusa Celina de ser gastadeira quando ela avisa que vai comer muito no piquenique Todos se divertem no piquenique Guilherme sai deixando Graça sentindo-se mal em casa Doutor Paulo examina Graça e acha que existe a possibilidade dela estar grávida Danilo implica ao ver Ana Francisca em trajes de banho junto com Miguel Olga convida Peixoto para um passeio Sansão corre atrás de Milady Klaus se encanta porque Dália trouxe comida de casa Celina pede que Guilherme se afaste Danilo flagra Peixoto e Olga agarrados em um beijo